Bolsonaro diz que se não tiver voto impresso, ele cogita até não disputar as eleições. Ele cogita até não disputar as eleições. Eu acho que esse é o argumento mais convincente contra o voto impresso que eu já ouvi. Se realmente o Bolsonaro decide não disputar a eleição porque não teve o papelzinho como ele quis, é o cenário mais maravilhoso de todos. A terceira fia está automaticamente no segundo turno, independentemente de quem seja o candidato. Bom, ele fez essa afirmação no cercadinho, para os boizinhos ali, para as vaquinhas de presépio que ficam lá, para escutar as baboseiras que ele fala, no contexto da derrota da PEC do voto impresso. Vamos falar sobre isso logo depois que você fizer aquela auditada no algoritmo, no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações. Em vez do sininho, coloca o somzinho aí de urna, editor, que é isso que vocês vão receber. O Pix também, para você que quer fazer aquela contribuição para o MBL, que é ajudar na manifestação no dia 12 de setembro. Aí o Pix também para vocês contribuírem. Então vamos falar sobre PEC do voto impresso. PEC do voto impresso no meio de uma pandemia. Qual a prioridade do Bolsonaro? Recuperar a economia, recuperar os empregos, diminuir a taxação, cortar os gastos para tirar o peso do Estado das costas do empreendedor, das costas do cidadão, das costas do pagador de imposto, para diminuir o imposto, para diminuir a inflação, em cima da carne, em cima dos alimentos. Qual que é a preocupação dele? Qual que é a prioridade dele? Fazer corte de tributação nos combustíveis? Mudar de ad valorem para ad rem, para a gente tributar a coisa em vez de tributar o preço, e o tributo não aumentar automaticamente quando o preço aumenta? Não, a prioridade do presidente da república é mandar uma PEC para discutir voto no papel, o voto impresso, com a alegação de que ele tem provas com fraudes nas eleições de 2014 e na sua própria eleição de 2018. É a primeira vez que eu vejo um sujeito reclamando de fraude numa eleição em que ele mesmo foi eleito, em que ele mesmo saiu vitorioso. Porra, de onde você tirou essa merda? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu, podia ser demais da onde. Mas primeiro, lembra que ele dizia isso, né, já há algum tempo, acho que faz mais de ano, que ele fez essa afirmação que ia trazer provas sobre a tal fraude nas urnas, né? Nunca trouxe. E aí começou a dizer que não tinha obrigação de trazer. Ah, tá. É, que não ia trazer, que ele sabia, ia dizer que tinha técnicos e tal. Agora, né, tá aparecendo aí dizendo que não, agora vai apresentar. Dessa vez ele vai ter as provas e ele vai provar que o Aécio venceu. Veja só que bizarrice, né? O meme, né, se tal pessoa caiu, o Aécio assume, né, quem assume é o Aécio, nunca foi tão real. Quer dizer que um sujeito que, quando foi derrotado na eleição, pediu a auditoria, fez a auditagem dos votos, fez a recontagem dos votos e ainda assim reconheceu a própria derrota depois da recontagem, reconheceu que não houve fraude depois da recontagem. E o próprio Bolsonaro quer dizer que não, você, candidato derrotado, não se esforçou o suficiente. Você gastou ali, não sei quantos milhões foi essa auditoria, foi cara, viu? Foi mais de 20 milhões, se eu não me engano, né? A auditoria que o PSDB fez, né, pra fazer a recontagem dos votos, pra saber se tinha fraude na urna, pra saber se tinha alguma invasão, um algoritmo na urna. Não conseguiram provar nada, o próprio PSDB atestou que não tinha fraude, atestou que perdeu as eleições e o Bolsonaro agora quer dizer que não, que é ele que tá certo, que é ele que tem os técnicos que tem um segredo, né? Aliás, foi um desafio que o presidente do TSE já fez várias vezes ao Bolsonaro. Bom, se é frágil assim, manda quem você quiser pra hackear a urna, que a gente deixa a urna aqui aberta à disposição pro sujeito hackear. Como, aliás, o tribunal faz todos os anos, né? Ele abre a urna pra hackers tentarem burlar, tentarem invadir o sistema e quando encontram qualquer brecha, tomam a solução, né? Fecham aquela brecha como os famosos hackathons, né? Quem é aí do processamento de dados, da programação, sabe do que eu tô falando, né? São aquelas maratonas em que o sujeito fica tentando invadir, ele tem um acesso privilegiado ali à máquina, né? A urna, o sujeito no dia a dia não tem acesso, né? Há tanto tempo com a urna pra, a ponto de conseguir fraudar, né? Um cara na vida real teria, primeiro, que ele não teria acesso a uma urna parada, física, né? Em funcionamento. E segundo, que ainda que ele tivesse acesso, ele não teria muito tempo. Ele teria que colocar um pendrive, fazer a manipulação ali de uma maneira muito rápida e mais do que isso. Teria que ser sistemática, né? Ele teria que fazer isso em várias urnas ao mesmo tempo pra ter impacto, pra ter resultado nas eleições no final. Eu mesmo, eu mesmo, já fui favorável a voto impresso, né? Pra você verificar o voto, depois de você ter aquilo registrado, guardado e fazer auditoria se for necessário. E por que eu fui a favor do voto impresso, como várias outras pessoas foram? Pelo medo de que o PT, durante tantos anos no poder, né? E aparelhado tanto as instituições, o Judiciário, o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Fraudasse as urnas por estar, simplesmente, há muito tempo no poder. Isso não aconteceu em 2014, não aconteceu em 2016. Em 2016, aliás, o PT tomou uma coça. Em 2020, a mesma coisa, né? E não teria por que a gente acreditar que isso aconteceria em 2022. Eu fui eleito pela urna eletrônica, o Bolsonaro é eleito desde a redemocratização pela urna eletrônica, né? E dizer que não, tem um conluio de petistas no TSE que vão querer fraudar a eleição agora? Vamos ver o histórico, né, do pessoal do TSE. Dias Toffoli, Dias Toffoli, que foi advogado do PT, presidiu as eleições, né, o TSE nas eleições de 2014, né? Não teve fraude. A Dilma ganhou, mas não teve fraude, o PSDB auditou e tava tudo certo. Os próprios oponentes reconheceram a derrota. Por que faria agora? E não é? E vamos chegar em quem vai ser o presidente do TSE em 2022. 2016, Gilmar Mendes. Foi indicado do Fernando Henrique. Não tinha por que ajudar o PT e, justamente, foi o contrário que aconteceu. O PT tomou uma lavada, né, e com todos os seus defeitos não questionou a derrota. Tomou um cacete e perdeu pela primeira vez as eleições de primeiro turno na cidade de São Paulo. Várias outras capitais, cidades do interior também, um arraso. Gente saindo do PT, indo pra outros partidos, PDT, PSB, indo até pra partido do Centrão pra tirar aquela... Ou candidato do PT disputando sem a estrela do PT, né? Tamanha vergonha que era... Enfim, não teve fraude. Eleições de 2020, né? A Rosa Weber pegou um período de 2020. Quem tocou as eleições mesmo foi depois que assumiu Roberto Barroso. Ambas indicações do PT. Em 2020, Bolsonaro tomou um cacete nas urnas. Não contestou, não reclamou, não apontou a fraude. Se houve fraude em 2014, ele tem a prova. Em 2018, ele tem a prova. Em 2020, ele tomou um cacete na urna, né? Não elegeu praticamente prefeito nenhum. O vereador ficou nos mínimos ali que ele conseguiu apoiar meia dúzia de gato pingado. Carluxo diminuiu a sua votação, né? Conseguiu ser eleito, mas tomou uma porrada, aí acho que de uns 20 ou de 30 mil votos a menos. Se o sujeito já tinha a prova de fraude em eleições passadas, por que ele não questionou na de 2020? Por que ele não apresentou nada na de 2020? Tem sentido isso? Não tem sentido nenhum. Isso com dois petistas, né? Na presidência, duas indicações do PT pro TSE, que é a Rosa Weber e o Barroso. Agora, nas eleições de 2022, quem vai presidir é o Alexandre de Moraes, que foi indicação do Michel Temer. O Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Vai fraudar a urna pro Meirelles ganhar as eleições? Não se sustenta, não se segura, né? O Alexandre de Moraes vai ajudar o PT? Não faz sentido. O PT lutou pra derrubar o Temer, né? Chamar o Temer de golpista. E o Alexandre de Moraes foi sempre secretário do PSDB também, em São Paulo. E aí vai fazer o quê? Vai fraudar a eleição em prol do candidato do PSDB? A Eudora vai ganhar as eleições? A Eudora do Leite vai ganhar as eleições? Sabe, é uma coisa que não tem substância. É uma coisa que não se sustenta. Por que o Alexandre de Moraes fraudaria as eleições em prol do PT? Que é hoje a principal força eleitoral, tem o principal candidato. Não se sustenta. E o vídeo que o gado bolsonarista tá usando, inclusive agora, pra justificar essa tal fraude nas unhas, É um vídeo da irmã Danise Yamaguchi. Isso mesmo, meus amigos. A cloroquina chegou às eleições, né? E tem nome e tem sobrenome. Acho que é Naomi. Naomi Yamaguchi, né? E ela falando do vídeo, eu até vou pedir pro editor colocar uns trechos pra você ver por si só. Em 2014, a pessoa que eu vou entrevistar... Claramente lunática, assim. Claramente sem ter a menor ideia do que tá falando. Usando apenas as parciais fornecidas pelo TSE e cálculos matemáticos... Conspiracionista. O que você descobriu sobre as eleições de 2014? Que infelizmente foram fraudadas. E sem apresentar nenhum tipo de prova. Só pra você ter uma ideia, a quantidade de átomos que tem na Via Laca é de 1 sobre 2 elevado a 228. Se essa for a especialista, se essa for a prova que Bolsonaro tem, pelo amor de Deus, né? Um sujeito fazer uma insinuação dessas contra o sistema democrático, sem ter, contra a eleição, sem ter prova, pra mim é motivo pra cadeia, né? Mas, enfim, a gente não tá num país sério em que o sujeito vai preso porque levanta uma suspeita sobre o principal instrumento da democracia que se tem, né? Uma coisa é a querer deixar ele mais seguro, é tornar mais... Essa é uma discussão válida, né? Como deixar o sistema eleitoral mais seguro, como deixá-lo mais auditável, né? Como deixar, aprimorar o sistema. Outra coisa é jogar a discussão de voto impresso pra querer descredibilizar o resultado das eleições que você sabe que você vai perder. Preparar campo pra golpe. Isso aí é outra história. Isso não é discussão de gente que quer aumentar a confiabilidade do sistema eleitoral. É o contrário. É discussão de gente que quer diminuir. Discussão de gente que quer deteriorar pra, depois, dar golpe de Estado. Ou dizer que foi... Ou dizer que saiu com discurso de vítima, como a Dilma saiu. Aliás, falando que foi golpeado, né? Acho que é uma das últimas coisas que sobrou no triste fim de Jairzinho Bolsonaro. Jairzinho Bolsonaro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri